Na sessão plenária da quarta-feira, o deputado Bessado, PP, solicitou à Secretaria Estadual de Saúde a conclusão de licitação para aquisição de aparelho de tomografia para o Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri. Esse hospital é um hospital de urgência e emergência, contendo 10 leitos de UTIs. Então, há necessidade de, rotineiramente, fazer exames complementares. E um aparelho de tomografia, que lá está instalado desde 18 de julho do ano passado, chegou com defeito e até hoje não consertaram esse defeito. Então, o que a gente pede nesse requerimento é providências da Secretaria de Saúde para solucionar esse problema e também existe na Secretaria de Saúde um recurso do deputado Átila Lira, uma emenda dele, de 2017, que está na Secretaria de Saúde desde o ano passado, esperando o processo licitatório. Então, assim, o que a gente pede também, complementar isso, enquanto se conclua esse processo licitatório, a Secretaria de Saúde tome providências para solucionar de vez esse problema. O deputado Francisco Lima, do PT, solicitou a realização de audiência pública, com data ainda a ser definida, para discutir sobre a proposta de privatização dos Correios. Dentro da estratégia do governo federal, de atacar várias instituições, agora vem os Correios, como uma instituição brasileira reconhecida, de credibilidade, que dá lucro. Então, nós estamos aqui convidando a comunidade, digamos, vinculada aos Correios e a sociedade para poder conhecer o que é fato, o que não é. E a partir daí, a gente traçar algumas estratégias para defender essas instituições nacionais que prestam relevante serviço. A deputada Tereza Brito, do PV, apresentou um indicativo de projeto de lei que cria um programa de estágio para estudantes de educação física em academias populares, nas praças públicas do Estado. O Estado do Piauí tem se colocado muitas academias populares, que é de importância para os usuários, população, fazer atividades físicas, mas, no entanto, a população não está tendo um acompanhamento por parte de um profissional para orientar essas atividades físicas. E elas podem ter lesões físicas por não saber utilizar esses equipamentos das academias. Então, a nossa proposta é que o governo possa, sim, fazer convênio com as universidades e faculdades, aproveitando os estagiários do último período, que eles já têm capacidade, sim, de acompanhar os usuários dessas academias populares. A parlamentar ainda comentou sobre viagem ao sul do Estado para visitar hospitais públicos da região. Nós temos um propósito, que é visitar todos os hospitais do Estado do Piauí, ver a precariedade nos quais eles perpassam, e fazer todo o levantamento, ver também o atendimento, o nível de atendimento, e cobrar ao governador que regularize essas situações precárias que nós temos encontrado nos hospitais públicos, seja regional, seja estadual. Iremos para Bom Jesus, visitaremos o Hospital de Bom Jesus e, na sexta-feira pela manhã, nós vamos visitar o Hospital de Corrente. De lá, eu sigo para Santa Filomena, visitar a unidade mista de saúde que tem em Santa Filomena. Aí retornamos para Terezina e depois seguiremos essa agenda na região norte.